Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês comentando, não é bem um react, mas é comentando um vídeo que eu recebi aqui, na verdade eu recebi duas vezes esse mesmo vídeo, por isso que eu resolvi falar com vocês. A história foi assim. Primeiro eu recebi um shorts, na verdade uma pessoa me marcou num shorts que postaram no Instagram. Uma moça postou no Instagram. Ela se intitula ali como expert em imigração, não fala que ela estudou nada nunca, então não tem nada. E logo depois nós fomos olhar o site da empresa dela e ela também não fala nada, ela só diz que ela é expert em imigração, que ela trabalha com isso acho que há três anos, mas ela não fala se ela estudou direito, se ela se graduou, o que ela fez na vida, ela não fala. Então, enfim, não sabemos quem é, né? Mas eu vou falar pra vocês sobre esse vídeo, porque esse aqui me chamou bastante a atenção. Me mandaram esse vídeo aqui duas vezes, uma vez o shorts, depois o link do próprio vídeo mesmo. Então eu vou comentar aqui o e-mail que essa pessoa me mandou. Primeiro ela me marcou no Instagram, num shorts que ela postou, depois ela me mandou um e-mail com o link desse vídeo. Vou ler pra vocês o que ela falou, depois eu comento o vídeo. Fô, Daniel, eu assisti o vídeo desta advogada, ela mesma colocou advogada entre aspas aqui, aí ela colocou entre parênteses, ela não se intitula como advogada, mas imagino que seja ou queira ser. Ela fechou parênteses. E ela fala que já há informações de que o ajuste de status do EB2NW voltará a ser current, ou seja, corrente, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, porque os Estados Unidos estão precisando muito de trabalhadores e esta seria uma boa oportunidade para tê-los. Ela fala que agora é a melhor hora pra começar o processo, pra que você seja um dos primeiros a ser protocolado no dia 1º de janeiro. É possível mesmo? Segue o link do vídeo. Obrigado. Vamos comentar sobre isso. É difícil dizer pra vocês o quão irresponsável é esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Não tem nada oficial, existem especulações. Essa moça fala no vídeo que ela teve informações de pessoas diretamente internas da imigração, o que não é verdade. Eu conheço bastante gente da imigração, eu tenho bastante gente mesmo assim que eu conheço de consuls, embaixadores. Eu não tenho coragem de perguntar nada pra eles, porque eu tenho certeza que a primeira questão que eles fariam, a primeira conduta que eles teriam por questão ética seria me isolar. Então eu nem toco nesse assunto, nunca pedi favor pra eles e não vou fazer, porque eu acho que isso é muito antiético, né? Eu posso pedir um conselho pra eles. Olha, neste caso, o que o senhor acha, o que o senhor me sugere numa situação como essa, o que eu devo, o que eu devo estudar pra esse tipo de situação, isso pode acontecer. Mas, olha, o que você acha que vai acontecer aí pra eu pegar uma informação aqui quente? Nunca, nunca. Então assim, eu duvido que alguém interno da imigração, da USIS ou de consulados, tenham passado qualquer tipo de informação nesse sentido. Duvido. Segundo, ela falar que agora é o momento certo pra pessoa começar a montar processo, pra protocolar e ser um dos primeiros a protocolar em janeiro de 2024, onde a gente não tem nem sonho do Visa Bulletin, né? É extremamente irresponsável, porque essas pessoas que não sabem o que tá acontecendo, assim como essa moça também não sabe o que tá acontecendo, essas pessoas vão começar a se programar, elas vão começar a vender coisas, elas vão começar a fazer planejamentos, elas vão começar a tirar filho de escola, vão começar a olhar imóveis nos Estados Unidos, elas vão começar realmente uma ideia de mudança, de realmente de planejamento de mudança. E se elas vierem pra cá com um visto de turismo ou qualquer coisa que seja, elas estão ocorrendo em dois problemas aqui. Primeiro, se elas entrarem, dizendo que elas vão vir aqui ver o Mickey, na hora da entrevista do Green Card, a gente vai perguntar pra ela, ué, mas você tinha dual intent? Você tinha uma segunda intenção? Você tinha... você disse que você ia ver o Mickey e de repente mudou de ideia e realmente ficou aqui eternamente e não foi nem buscar suas roupas no Brasil ou vender as suas coisas, não precisou, nada disso, né? E ele vai negar o seu Green Card por causa disso, tá? Segunda questão, se o Visa Bulletin não voltar a ser current em janeiro, e eu não vou dizer pra vocês quando que eu acho que vai voltar, porque senão vai criar expectativas e eu não quero que isso aconteça, e é só achismo, porque é achismo de pessoas que trabalham há muito tempo com isso, que conversam, debatem, olha, pela lógica do que aconteceu nos outros anos, isso foi assim, foi mais ou menos assim, os números dos gráficos, ah, então a gente aposta nisso aqui. É bolsa de valores. São pessoas que analisam números gráficos históricos e tentam aplicar. Quer dizer que o valor daquela ação vai ser aquele naquele dia, não tem como você prever 100% de certeza, porque muitos fatores podem mudar, né? Então, assim, eu acho uma grande responsabilidade quem faz um negócio desse. Aí essas pessoas chegam aqui, esperando que vão entrar no dia 1º de janeiro de 2017, em 2024, compram passagens, programam tudo, e chegam nos Estados Unidos e descobrem que, não, esse mês não foi bem assim, mas o mês que vem vai melhorar. Aí o outro, aí o outro, aí o outro, e o outro, e o outro, e isso o status da pessoa tá indo embora. Quando ela percebe, ela tá tão envolvida numa bola de neve, que ela não sabe mais o que fazer, porque assim, não vai vir o work permit tão rápido, não vai acontecer do dia pra noite, se não tiver liberado, ela não vai poder fazer o ajuste de status, se qualquer coisa que acontecer ela tá ferrada, depois vai começar com história de renovação de carteira de motorista, e as contas vão chegando, é um monte de problemas dentro de uma única situação, né? E quando ela fala que agora é o melhor momento, então é típico de vendedor, né? Tá querendo vender o produto, e tá querendo pescar ali o peixe, jogando essa isca pras pessoas. Então, tomem cuidado com esse tipo de situação, porque isso pode sim trazer um problema gigantesco, que depois não dá pra consertar. Tem algumas besteirinhas que às vezes acontecem, que dá pra consertar, né? Você consegue ajustar uma escapadinha aqui, um errinho ali, uma coisinha, você consegue consertar. Mas tem algumas coisas que não dá pra fazer, não tem o que fazer, né? E esse é o tipo de coisa que desde o começo já está com cara de situações de que não dá pra você consertar depois. E aí, o custo, além de ser infinitamente mais caro, infinitamente mais caro, ela tá cobrando baratinho, ela até coloca lá o preço dela no site dela ali, já com tudo certinho, pras pessoas, ah, então é isso que eu vou, então já quero contratar, não preciso nem falar com você, já tá contratado, porque já é assim. Então, isso é o tipo da situação que pode dar um problema muito grande. Peço a vocês que tomem cuidado, tá? Não existe nada definido, não existe nada oficial. Se baseiem por informações oficiais. Se baseiem por informações que você entra ali no site e consegue conferir. Se baseiem por informações de pessoas que vocês conhecem, que já trazem esse tipo de informação e colocam o boletim aqui pra vocês lerem e colocam links pra vocês acessarem, esse é o tipo de informação pra você ficar mais tranquilo, né? Essa história de, ah, eu conversei com o vice-presidente intergaláctico de Marte e ele me disse que ele recebeu de um ET, uma informação que vai ficar agora desse jeito. Gente, isso é um perigo imenso. Ok? Peço a vocês que se eventualmente vocês virem esse vídeo, não coloquem o vídeo aqui, eu não vou permitir que publique aqui, porque primeiro, é mídia pra uma pessoa X, que eu não faço isso de jeito nenhum no meu canal, e segundo, que eu acho que assim, eu não sou fiscal do universo pra ficar aqui, ah, olha o que tá fazendo. Não. Só tô dando um alerta aqui pra vocês, as pessoas que me seguem acabam aí tendo a oportunidade de prestar atenção em algumas coisas, né? Não tô aqui vindo falar quem é, o que não é, o que faz, o que não faz. Cada um sabe quem contrata, cada um sabe o que espera, cada um sabe o que vai fazer, e não cabe a mim julgar esse tipo de coisa. Só cabe a mim dizer aqui pra vocês que não, não está sequer publicado, ou sequer, eu não tenho nenhuma informação concreta e real sobre o Visa Bulletin de janeiro de 2024. Ok? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado.